Hoje estamos aqui presenteando a Gabriela com um tablet, esse é um projeto do INDEA em conjunto com o Fundo do Leite, o Fundo do Leite patrocinou um kit multimídia, um retroprojetor e o tablet também para que percorrêssemos todos os municípios com esse projeto de palestras do campo ao prato e foi um sucesso, vários diretores, vários professores encamparam, vieram participar mesmo foram bastante atuantes e a Alto Garça teve o privilégio aqui da nossa regional de Rondonópolis de ser contemplada com esse kit multimídia, esse tablet. É importante a gente mencionar que isso também é um incentivo para as gerações futuras do nosso estado. Com certeza, é o saber, é o conhecimento, é o INDEA estar trazendo um pouco do nosso trabalho para as pessoas, para as crianças, para os jovens estarem conhecendo o trabalho de inspeção de produtos de origem animal, da importância de se consumir alimentos inspecionados, o INDEA faz esse trabalho nos estabelecimentos credenciados, nos abatedouros, nos laticínios, nas queijarias, charcutaria. Então, é importante estarmos consumindo um produto de origem animal inspecionado com a devida inspeção com o devido trabalho higiênico sanitário. E é importante também mostrar para a nossa população esse outro lado do INDEA, esse trabalho educativo do INDEA não apenas ali naquela fiscalização, mostrando esse outro espaço também que o INDEA atua. Sim, o trabalho de educação sanitária é um trabalho forte que o INDEA desenvolve, junto com os produtores, nas propriedades, nas escolas também e quem quiser também uma palestra, seja na área vegetal, animal ou de inspeção de madeira, a gente faz o trabalho de identificação de madeira, pode procurar nossas unidades que estamos à disposição.